Convidamos Anderson de Andrade, senhor do mundo futsal, o joelhinho vai ficar forte hoje, para fazer a entrega do toféu para Luiz Henrique Taveira, vice-presidente da Liga Nacional de Futsal. Obrigado, Anderson Taveira, pode permanecer no palco. Convidamos também o Anderson a obter para vir ao palco, para entregar os troféus junto com ele. E vamos lá, ao melhor goleiro da competição, Anderson, atleta do Minas Tênis Clube. Cadê o Francis? É para ele virar o palco. Francis pode vir ao palco também para entregar os troféus, por favor. E o melhor fixo, Alan, atleta do Corinthians Futsal. Aplausos 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 do Jaraguá Futsal, representando o atleta que não pôde estar presente devido ao calendário de jogos em Santa Catarina. Melhor ala esquerdo, Serginho, atleta do Atlântico. Aplausos E o melhor pivô foi Dieguinho, atleta do Joinville. Dieguinho também terminou como o artilheiro da Liga Nacional de Futsal desse ano e deixou um videozinho pra gente. Fala galera, tô passando aqui pra agradecer o Mundo Futsal pelas premiações. Fui eleito o melhor pivô da Liga, o artilheiro e também o craque da Taça Brasil. Infelizmente não vou poder comparecer à festa, mas desejo uma ótima festa aí pra todo mundo. Que Deus continue abençoando vocês. Tamo junto, um grande abraço. E o atleta revelação foi Maia, atleta do Minas Tênis. Aplausos 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 E o craque do campeonato foi ele, Alan, atleta do Corinthians. Aplausos Melhor treinador do campeonato, Thiago Roup, treinador do Atlântico Gerechim. Thiago Roup, desculpa. Aplausos 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 E o clube campeão foi o Corinthians. Quem vai receber é o Alan. Vai representar seu time? A mala vai voltar pesada em Alan. Obrigado. 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 Obrigado.